Gleidson Frota, Aulus Lúcio, vamos hoje, Romsson Marcins. Música Eita, coisa boa. Frevilhando, rapaz, que coisa boa. Gleidson, a gente observa que tem uma pegada bacana, gostosa. Você gosta de fazer isso, não gosta desse tipo de música? É, a gente com esse projeto, Frevilhando, a gente, a priori, assim, buscamos essa música nordestina que normalmente a gente não escuta no rádio. A gente sabe que ao passar dos anos as músicas foram se modificando e hoje a gente tem um estilo um pouco diferente que está rodando por aí. Como você vê essa mudança? Cara, eu vejo de uma forma muito tranquila. Eu acho que cada pessoa precisa achar o seu espaço. Agora, em muitos casos eu percebo que precisa ter muito dinheiro para poder você conseguir obter alguns resultados. E eu percebo que existe uma indústria de empresários que investem pesados em alguns artistas que estão aí na mídia para que eles possam se destacar. A gente aqui do Frevilhando é uma banda totalmente independente, que a gente trabalha só com a força de vontade de cada um aqui de fazer música boa. Como o Alves falou, o Beto foi o pioneiro, chegou com a ideia até mim e eu disse assim, cara, não Beto, acho que isso aí não dá muito certo. Falei o que você tinha falado aí, acho que não dá muito certo, mercado, vamos continuar no rock. E o Hereditários sempre foi uma banda que fez poucos shows. A gente sempre teve um público fiel, mas uma agenda curta. E com o Frevilhando, quando eu falei, Beto, pois vamos lá, Beto. Beto insistiu tanto, né, que eu disse, Beto, vamos gravar esse trabalho, né. Aí a gente gravou, fizemos um show e vimos que seria legal tocar esse repertório, tipo, dito assim, diferente, né. Um repertório que não tem muito público. E a gente apostou nisso e resolveu seguir com esse trabalho para o carnaval. E depois, quando a gente viu que estava dando muito certo, a gente resolveu seguir com um projeto ao longo do ano. Sair um pouco da linha de carnaval e fazer mais nordeste. Mas sempre respeitando essa música tradicional, nordestina, dos artistas tradicionais. Que a gente realmente não tem, já teve sua época, mas que a gente está justamente na missão de resgatar essa música. Que a gente costuma dizer que é uma música boa para a gente, né. Porque existe música boa para cada pessoa aí no meio do mundo. Para a gente, para o Frevilhando, essa é a nossa música boa. A noite ensina muito músico, não é? Ensina, ensina. Tem dois tipos de estilos, assim, de tocar que ensinam o músico. É a noite, é o boteco mesmo, é você estar lá tocando para a galera. Porque está todo mundo pedindo uma música diferente. Ah, toca ali, sei lá, toca Amado Batista, eu lembrei aqui, que é muito bom, né. E tal. De vez em quando é isso, né, cara. O pessoal vai pedindo, né. E aí a gente tenta montar um estilo. Então, a noite, o boteco. E também o baile, né. O baile é uma coisa que ensina muito a gente, porque a gente tem que tocar de tudo. E o músico, passando por isso, ele evolui. O que é que é mais chato? É o músico da banda tocando atravessado ou um bêbado perturbando, pedindo o músico? Porque tem um bêbado chato, em todo canto tem um bêbado, não tem? Cara, tem o bêbado, mas o bêbado, ele é o nosso público também, né, cara. Então, a gente tem que tá ali, assim, na maior calma. Tem que ter uma linguagem pra conversar com ele, hein. Tem que ter uma linguagem, porque ele tá curtindo também, contanto que ele não invada o espaço físico do músico ali no palco, porque o músico, ele é um trabalhador comum, né. É. Ele tá trabalhando ali, então, não invadindo o espaço, né, dele ali com a cerveja, derramando e tal, tá tudo certinho. Então, a gente trata todo mundo, inclusive os bêbados ditos chatos, né, como o nosso público, curtindo nossa música. E é isso, músico atravessado, dói mais, viu? Isso, eu acredito. Vocês se divertem em que dia da semana? É interessante a sua pergunta, né, porque enquanto as pessoas se divertem, a gente tá trabalhando, né. A gente se diverte com o trabalho, é um trabalho divertido, mas é um trabalho que leva sustento financeiro pras nossas casas, que paga as nossas contas, né, e é cansativo também, né, a gente passa o final de semana trabalhando, é, a gente, por exemplo, da banda, tocamos sexta, tocamos sábado, eu ainda tô sentindo o cansaço do final de semana, porque a gente acaba emendando também a nossa rotina com outros trabalhos, né, e a gente trabalha com outras atividades também, porque, infelizmente, não dá pra gente viver 100% integral de fazer show. Bom seria se pudesse. Bom seria se pudesse, exatamente. Essa música aqui, essa música a gente leva pro carnaval e pro ano todo. Show! Show! A flor do desejo e do maracujá Eu também quero beijar Acha fogo, acha guerra, acha a guerra que há Eu também quero beijar Do farol da barra ao jardim de Alá Eu também quero beijar A flor do desejo e do maracujá Eu também quero beijar A flor do desejo e do maracujá Eu também quero beijar Mas a flor do desejo e do maracujá Eu também quero beijar Mas a flor do desejo e do maracujá Eu também quero beijar A flor do desejo e do maracujá Eu também quero beijar O mundo inteiro A flor do desejo e do maracujá Eu também quero beijar A flor do desejo e do maracujá Eu também quero beijar A flor do desejo e do maracujá Eu também quero beijar A gente da flor do desejo e do maracujá Eu também quero beijar A gente observa o cuidado com cada acorte Está a execução Não apenas anos de experiência Porque os anos lhe dão experiência Talento você nasce com ele Mas a paixão pela música tem a ver, né cara Mas pra vocês nunca aconteceu algo de confusão não, né Não Mesmo porque o público é mais seleto de vocês na Eu já tive um episódio, já. Já teve? Bem complicadinho, já. Mas não foi com a Frevilhanta. Não foi com a Frevilhanta, não. Foi com outro trabalho. Qual era o trabalho e onde foi? Eu tava tocando um carnaval, faz uns... Ixi, muito tempo. Vou denunciar a idade, né? Mais de vinte anos. Eita. Tava tocando um carnaval e um... Sobral? Não, no Maranhão, cara. Maranhão. Maranhão, longe de uma cidade chamada Napuruso. E era bem garoto e tal. E a gente foi tocar a primeira noite de carnaval, caiu... Clube, rua, onde era? Era na rua, prefeitura. Não é bem de prefeitura. Primeira noite, um pau de chuva, meu irmão. Muita água, muita água. Levantou lá o teto do palco. E ninguém tocou. Aí a gente foi ficar hospedado numa fazenda lá, sei lá, no local. Beleza. Aí no segundo dia, chuva de novo, mas a gente tocou. Tinha tocado e tal. Terceiro dia, tocamos e tal. No último dia, um camarada que era da técnica de som, que ele parece que tinha alguns problemas mentais e tal. Ixi. Ele cismou que não ia receber o cachê dele, né? Falaram pra ele alguma coisa e cismou que não ia receber o cachê. Eu sei que nessa história, ele meio que entendeu que os músicos da banda não iam liberar os instrumentos e por isso que ele não ia receber o cachê. Parece que a gente, tipo, ele tinha entendido que a gente ia ficar com os instrumentos... Tipo boicotar ele, ele entendeu isso. Pra boicotar alguma coisa, ele entendeu totalmente errado. Esquecer de tomar o comprimido dele. Rapaz, provavelmente. Ele pegou uma chave de fenda bem grande, bem grande. E ele cismou justamente comigo. Mas, rapaz... Aí eu fui o escolhido. Aí, permita uma observação que vem na tua cabeça. Lasquei-me, meus amigos. Total. Digo, eu tô lascado, meu irmão. Eu vim trabalhar, ganhar uma grana. E o cara com a chave de fenda bem grande, aquela chave de fenda... Que ameaçando. Que ia lá pra aquelas caixonas de som antiga e tal. O cara me ameaçando. Aí a gente tinha um peccionista que era o Juruna. Eu só lembro do Juruna. Peccionista das antigas. E ele era um negão grandão, assim, todo parrudo, gente boa e tal, e fortão. E disse assim, cara, fica aqui que eu te protejo. E nessa história, eu falei pro dono da banda. Cara, eu vou ficar aqui na Topic, porque eu não vou lá pro palco. Eu vou ficar com a chave de fenda no meu bucho aí, mano. Como é que o cabra se concentra desse jeito? Não tem como. Ficar no bucho, né? No bucho, cara. Aí eu sei que nessa história, controlaram o homem lá e eu consegui tocar, fazer esse último show, né? E entrei na van voado e tô aqui pra contar a história. E nós essa é mesmo o cachê, viu? Mas tô encantado com o som desse violão. Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga pra tatuar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória. E o tempo é quente e o dragão é voraz. Vamos embora, minha gente. Vamos embora, sem demora. Vamos pra frente, que pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar. Tanta coisa a gente inventa, mas no dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar. Cara, muito bacana a banda frevilhando ao vivo. E você, meu amigo Gleitson? Cara, não gosto muito de karaokê, porque tem a questão do tom, né? Às vezes você tá no karaokê, tem o tom original, o tom original do cantor X não é o meu tom. Então eu canto algumas coisinhas e tenho que baixar o tom, então eu prefiro pegar o violão e fazer no meu tom, no meu jeito, enfim, com o que eu tenho de voz, entendeu? Muito bem. Eu vou, todo música é ragabundo. Eu nem vagabundo, ragabundo. É caralhinha, música aí. Aí é uma injustiça muito grande, né? Demora, demais, demais. E aí... A gente só é vagabundo até a gente conseguir comprar as coisas. É, né? Depois que compra, todo mundo olha assim, vixe. É, os pais. Aconteceu isso. Qual a sua reação quando você diz... Aconteceu, aconteceu? Aconteceu. Acaba, começa a fazer sucesso. É a minha família... É porque a minha família tinha esse entendimento, a sociedade... Era conservadora. Ao longo de muito tempo tem esse pensamento. É. Música é vagabundo. Você trabalha com o quê? Com música. Sim, mas você trabalha com o quê? É com música. Inclusive é com música que muita gente consegue ganhar bem, assim, viver bem e tal. Tem muita gente em várias cidades. Aqui em Sobral também, vários exemplos de músicos que conseguem viver bem, né? Ter suas coisinhas e tal. E a gente com música, a minha mãe ficou preocupada, né? Pô, vai ser músico e tal. Eu nem sabia que ia ser músico. Na verdade, eu fui só indo, né? Foi acontecendo naturalmente. Foi acontecendo, é. Aí, quando eu consegui minhas primeiras coisinhas, aí a minha família já olhou torto, assim. Ó. Porque, rapaz, esse cara tá com dinheiro. E aí, o que que tá acontecendo? Tá dando certo. Aí você consegue até ser bem visto pelo pai da noiva, né? Porque até... Até... Minha filha, talvez ela ouviu muito isso. Minha filha, não se meta com esse homem, esse homem. Tem futuro, não. Minha filha, vá que esse homem é bom, hein? Muda o discurso, né? Muda, é mudo. Só não muda de opinião quem não tem. Na verdade, assim, a gente estuda muito em casa, né? Sim. Se dedica bastante. Você é autodidata ou fez... Eu... De início fui, mas depois fiz aula com muitos professores, né? Tive mais de doze professores. Algum que lhe marcou? Em especial? Tem, cara. Tem bastante. Tem um que me marca até hoje, que é um grande músico. Que tocou com a KCL, com o João Bosco. Que é o Nelson Faria e até hoje eu tenho aula com ele, né? Até hoje eu estudo com ele, tiro dúvidas e... A gente é um eterno estudante na vida e na música muito mais ainda. O músico estuda a mesma coisa que um estudante de medicina. Só não ganha o mesmo tanto, né? Só muda a conta bancária. É verdade, os zeros. E os zeros, é verdade. Agora... Eu gosto muito de música instrumental. Que é música que não tem voz, né? Não tem voz, não tem canto. Porque eu gosto muito da música, da melodia, da harmonia, dos ritmos. Então eu realmente, como músico, que sou guitarrista, violonista, eu curto mesmo a música instrumental. Eu escuto jazz, né? Escuto bossa nova, samba. Assim, quando eu quero dar uma relaxada, eu escuto isso. Agora, eu tenho alguns trabalhos instrumentais também, né? Sim. Tenho dois trabalhos instrumentais nos streams e tal. E atualmente é a música nordestina mesmo, a essência da música nordestina, né? O forró, o chote, o frevo. A música nordestina, a música, digamos, tradicional nordestina. A música raiz é a que me inspira mais atualmente.